Música 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 Boas pessoal daqui falamos e trago o seu canal mais um vídeo de Payday, Payday-me todo Ou seja, Payday quase todo E quase todo Foi demais Pai-dei quase todo E trouxe Michi Oda Com sinais Ora bem, daqui estou a jogar com um Michi Oda Hoje está nível 29 e este Fat Man Com uns óculos rebounds Desmorroquinos Bota-lá e vamos lá fazer mais um videozinho Posso dar start? Olá, tudo bem? Agora start Start this shit Ok, vai começar a poder Reparaste nos óculos que eu tinha? Parecia o... O Armstrong O Asamo Ralph Aquele pianista Como é que ele se chama? Não sei Olha, o que é que temos que fazer? Já viste? Aquele que é homossexual Elton John O que é que tu tens de... De armas? O que é que tu tens de... Sei lá Ei, tu tens BSC nas chamadas? Tens um kit? Ai, eu também quero Opa, bota lá, estás ready? Para Ready, vamos lá O que é que temos que fazer? Já fizeste esta missão? Já 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 É que eu não fiz Acho que não fizeste Eu também não Ok, listen You're looking for the paintings marked with red stickers They got unusually tight security here A lot of cameras Even a security room So do your homework Igor Tu como é que guardas a arma? Que arma? Não guardas, vamos lá Temos que ir a malucos Esses gajos Eu não sei o que é que temos que fazer Mas vamos a malucos Opa Ei lá Tem muita gente aqui Muita gente, muita gente Muita gente Ui, policia Olha Por que é que não tornamos a StarCore? E vamos já matar esses gajos todos? Não dá para entrar com um carro mesmo a boi? Não Olha, mas eu já vou, meu Opa, bota aí Ok, eu vou por trás Estou a fazer logo o pique Ok, pessoal Na música até calminha Eu jogo ainda até calmo Quando isto começar a ficar agressivo Vai ser o caralho Uuuuuh Vai começar Vamos armar esta puta Uuuuuh Estão a fechar-nos todos Ok, não podemos ir a mais Não podemos ir a mais Isso me dá acesso ao computador E a ordem de segurança Eu vou pegar o caminho Oh Florinda Venha aqui A minha vez Não podemos encontrar um caminho Mentioada Venha aqui Ah Venha aqui Olha aqui Olha aqui O que foi? Olha como é que está aquele gajo daqui Esse aqui atrás de mim Olha E este aqui? Olha para o gajo O que é que se passou? Está com cuidado Está com cuidado 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 E aí Para cima Bota lá E agora é para onde? Tenho ali a porta a 3 metros 29 metros Olha a porta, anda bota Olha lá como é que nós evoluímos esta cena de abrir portas Olha lá no coiso Estás a abrir isso? Olha Estou a abrir estou Cuidado que vem a bofia Vem os suates Eu estou por 10 minhas costas Eu estou por 10 Tenho os 2 amigos Bota E eu estou lá fora Agora para sobe, 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 sobe Oh caralho Que estou a foder-me Que puta mano Bota, 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 bota Anda cá Basada aí amigo Eu não vou estar lutando com essa merda toda Já viste a gericada que tem aí É para aí? Deve ser Como é que sabes que é para aí? Não sei mas Atirei-me abaixo Está aqui a porta, está aqui a porta Tenho que meter aqui um drill Oh merda Anda Já está fiquei macho? Oh que caralho Já está todo foder Estou todo morrendo Tu és todo gringo? Sabes quem é que eu sou? Sabes quem é que eu sou? Sei É este aqui Eu sou o John Wick meu Olha a minha cara Eu sou o John Wick Olha a minha cara Olha a minha cara Eu sou o John Wick Conhece o John Wick Olha mas isto da agressividade não tem nada man Olha mas isto da agressividade não tem nada man Isto disto isca man Estas Estas doem um tiro de caçadeira Olha mas isto do tesou É tudo nossa Não temos. Já temos 130 segundos para abrir a porta man É tudo nosso Não temos mais. Tem 1h30 segundos para abrir a porta man mano. Ouvi-se? Se me vais começar essa missão de novo, vinha logo para o teto e já não ia lá para dentro, era maluco. Se há, se há, já está. Eu preciso é de balas, tu apanhas as munições todas. Onde é que eles há? Estou do outro lado, estou aqui, porque tens do outro lado. Ninguém está a ver daquele lado, não sei. Não, não. Ih, estão aqui, meteram aqui uma bomba, meu. Anda cá, tem que ir para outro, gajo. É que estão também do outro lado. Está quase, mano. Faltam 70 segundos. Olha, eu vou entrar por aí. Ui, é só povo entrar, mano. 50 segundos. 50 segundos. Este é o Attack Layer. Ou abrir um filho da puta, eu dou outra vez, não. Sobrei as pontas, não. Tomei ter esta merda de funcionar. Bota, 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 bota. Estás pronto? Ah, caralho. Uma ruim, uma ruim, uma ruim, uma ruim. Preciso de mim, não é alto. Olha, temos um novo amigo, meu. Então, o que aconteceu? Está um amigo. Entrou um amigo? Entrou um jihadista na nossa equipa. Ih, que puta de tiro, meu. Quem é que me acertou? Você está? O Bisto Manitrou um jihadista da nossa equipa? Você é visto bem a máscara do gajo? Olhe, abriu a porta. Anda. Já está aberto ou não? Já, já, já está a descarregar O que tens que fazer? Estás a fazer acesso aí às... Já está aberto? 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 Não confias em mim? Ah! Já está aberto? Já está aberto? Não sei! Tem que ir lá fora dos quadros, ih lá! Olala igual a ti não há! Sniper da hora! Ah já tenho agora! Fui buscar medições ali! Oh só tenho 11 bolas! Ai o que é que querias? Já optei Sniper abaixo, já estava a meter no eixo! Ora vim, vamos lá ver quanto é que isto está! 120 segundos, foda-se nunca mais mano! Pois é mano, esta missão até é bastante calma! Em comparação com o que apanhamos no último episodio! Eu gostava de tirar munições, era bem interessante ter munições, sabias? Ui curei-me! Ora vai começar um assalto mano! Eu ando quase sempre pistola, só quando não está muito agressivo é que pega... Mas não tens um kit de munições, vê lá! Uiiiiiii! Pela munições, nice! Obrigado! Vai lá dentro, vai lá dentro, está limpo! Vai lá buscar mais! Ok, boa! Está tudo bom! Olha a SWAT com carascas! Ora bem, temos que... Faltam 40 segundos! Ok! Eu estou aqui a vigiar esta porta! Ok! 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 Bem... Vou... Vou, vou... Deixa eu dar aqui o gear deste... Ai, 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 ai... 4 segundos, 3, 2, 1, 0 Eia, é só para stores mano, olha aqui Opa, temos que ir para aquela porta mano Tu apanhaste a cena, tu apanhaste a cena Tanto cigano Onde é que está a merda da mala? Será que temos que sair por aqui, tem uma outra saída? Deve haver Bota lá Bora, já estou lá Alguém trouxe o saco Quem trouxe o saco? Olha, o saco Há sério que ninguém trouxe a mala mano Sei lá, nem sabia que havia mala Foda-se, até não Ó, já tiramos uma, temos que ir a buscar mais É sério? Take the painting Já tiramos, trouxemos uma só Então quem é que vai lá agora? Não sei, temos que ir todos Tipo, o único que está a fixa é o Insanity Tu estás a soro mesmo É colar, acho que eu tenho medo Ele é curador Temos que trazer as pinturas Temos que ir lá mano, anda cá Calma Estão policias cá por fora Não sei o que é que isto é fácil Toma Opa, eu já tenho uma Olha, aqui tem uma Temos que tomar uma também Ó, leva para deixar daí Leva para lá Um belo bom que nós apanhamos isso Dá para levar quantas? Só dá para levar uma Ya, são seis mano Só temos que levar duas cada um Opa Bota lá, eu já tenho uma também E aí, onde é que é? Tu ir outra vez, se cuidar pelo gófia. E aí, onde é que é? E aí, eu tô morto. E aí, eu vou te dar um pouco. E aí? 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 Qual é o botão que se carrega para dropar as cenas? É o G ou é o F? Chavales, vocês tem que me ajudar no teu fetito. Faltam muitas cenas? Eu não sei como é que se larga as cenas. Qual é a tecla que se larga as cenas que eu já não me lembro? Man, eu estou mesmo a soro. Fico aqui a dar cover e pouco mais. Já vou aí, já vou aí. É que eu também estou meio a soro. O Insanity. Está lá dentro. Foda-se, eu não me lhe ajudava. Foda-se. Ele está a fazer tudo sozinho. Eu até estou a ver tudo preto e branco, mano. É que eu tenho 1 e 2 e 3. Força-se. Faltam 3, mano. Nunca tenho esforço. Pera aí! Pera aí, man! Ah, man! Eu fico perdido com o cara! Para só falta aquilo Carlos Para aqui vamos embora E o teu? Faltam duas ainda mano Vai lá buscar Ah tem mais um ajudar-nos Olha fui preso Já está Fui preso mo Morreste? Fui preso Sério? Falta um mano, falta um saco Quanto é que faltam? Um Falta um saco, um saco, vai lá dentro mano Vamos voltar para o jogo Vamos voltar para o jogo Precisa tirar os hostis Para poder traitar Tirem alguém Descobre Cable Ele está lá sozinho Seu avô vou preso também Está sozinho a terceira pintura Que falta Vamos só para isto Olha aí, olha aí uma fila deles Olha aí, olha aí outro lado Vais ser preso Morri Não, estás preso Estás preso Estás preso mano Olha, viste aquilo? O que? Não viste aquilo que ele meteu no chão Não Deve ser engenheiro A mala, ele meteu uma mala no chão Uma mala que ele disparava Deve ser engenheiro Espetáculo Opa, volta, volta para a carroça Já estás vivo outra vez Já, já estou aqui Anda caralho, burro da peça, meu Foda-se É melhor os botes Ih, Jesus, que festa cigana Eu não vou para ali mano É o que morra Oh, e aquilo é impossível Não vais ir ali Vai lá Murilho, tens a vida toda Deixa eu ver quanta gente é que tem lá em baixo O que é que eu vou ali fazer? Olha para aqui Fiz um do lado direito, cuidado Tu viste aquilo? Vamos nós, vamos passar Ok pessoal, ali está mais uma missão Foi um quadro falhão Eu e o Mr. Yoda Fomos presos Mas opa Teve que ser Era muito fodido Ganhamos boi Não era para aquela merda mesmo Tivemos de jeito bom ou bom Já sabem Se terem um bom vídeo Eu trago mais vídeos de YouTube Aí ao canal Fiquem bem E até a próxima Não parquem no próximo episódio Porque eu também não Grande abraço aí, volta Tchau 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 Tchau